Então pessoal, retomando, de acordo com Farcas, a inovação é um processo que envolve riscos e os gestores precisam estar dispostos a deixar o seu pessoal experimentar novas tecnologias e aprender com as falhas, é errando o que se aprende. Então saiba que para acertar e ter sucesso, a gente precisa ter errado muitas vezes anteriormente. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, Piratas do Vale do Silício conta a história de Steve Jobs e Bill Gates, é um filme fantástico, os nerds de plantão vão adorar. O Steve Jobs e o Bill Gates, eles tiveram que errar muito para acertar, fundando a Microsoft e a Apple, então a gente precisa errar para conseguir acertar, só que a gente não pode ter medo de errar e essa era uma das barreiras da inovação tecnológica em bibliotecas universitárias. Então é por meio desse processo de erro e aprendizagem que podem surgir insights, né, para que a gente consiga melhorar os serviços e a gente dessa forma consegue derrubar quase que as barreiras que venham impedir o desenvolvimento da inovação. E essa mudança cultural, ela não é uma tarefa simples, né, mas o erro de ficarmos estagnados poderia ser muito mais complicado do que o medo de errar, né. Então não tenham medo de errar, não tenham medo de inovar. Bem, Paul Walsamer, em 1985, faz tempo gente, ele já vinha provocando bibliotecários, a classe bibliotecária pela falta de inovação em produtos e serviços de informação na área da biblioteconomia. Então ele é um professor, uma grande referência na área e ele explica, né, uma das teorias dele é que a falta de inovação, ela se deu na nossa área a partir da sistematização excessiva dos nossos processos de trabalho. Então quando a profissão, ela começou a se formalizar com a execução de normas mais rígidas, manuais de catalogação, manuais de classificação, instrumentos de indexação, os profissionais de informação, eles passaram a se dedicar mais com a questão do controle do acervo do que com a inovação de novos métodos e novos sistemas. Não sou eu que estou falando isso, né, Paul Walsamer. E, de acordo com ele, na atuação bibliotecária existem tipos únicos de conhecimentos substantivos e estruturais para a sociedade, mas é preciso que a causa da biblioteconomia seja redefinida para que a gente consiga abarcar novas responsabilidades, para que a gente possa criar, planejar ativamente novos produtos, serviços, mais do que apenas fornecer informação ou mais do que apenas fornecer um local para estudo e para consulta de acervo. E nesse artigo de Paul Walsamer de 1985, vou deixar ele depois nas referências aqui para vocês, depois eu passo a listagem das referências que eu fui indicando e citando para vocês ao longo dos vídeos. Ele propôs diretrizes para inovação em produtos e serviços de informação. Então, para ele, são três etapas. A primeira, identificar as necessidades e as lacunas, identificar as experiências pessoais da equipe, as necessidades, fazer uma entrevista com o pessoal da informação, levantar os produtos que já estão ultrapassados e que já deveriam estar obsoletos e não deveriam mais ser fornecidos, nem serviços. Se vocês já pararam para observar quais serviços da biblioteca vocês acreditam que já não tenham mais validade, que já não precisariam mais ser prestados. Por que a biblioteca não descontinua esse serviço e gasta pessoal, gasta tempo e gasta energia com serviços que são realmente requeridos e preteridos? O segundo passo é quem deve inventar e projetar novos produtos? Quais os prós e contras das alternativas? Esses produtos e serviços vão ser desenvolvidos por indivíduos, por um grupo, por uma organização, associações, por bibliotecas, centros de informação, por editoras, etc. E o terceiro e último passo seria o como fazer. Quando fazer isso, como fazer e se fizer, quais são as principais considerações, o que eu devo levar em consideração em termos de dinheiro e de mercado? Então, quanto tempo eu consigo implementar essa inovação? Qual recurso vai ser requerido? Se existem formas de incentivos, como apoio do governo, empresas privadas, outras unidades de informação, editais de financiamento, como que eu consigo obter essas fontes de incentivo? Eu tenho pessoal disponível para conseguir desenvolver esse projeto? Quanto esse pessoal vai me custar? Métodos de divulgação desse novo serviço? Então, são questões que devem ser pensadas e planejadas para que a gente consiga, de fato, inovar em produtos e serviços de informação. Bom, o Olserman, ele complementa e finaliza comentando que para inovar é necessário que os bibliotecários desenvolvem produtos, bem dizer, os serviços de informação em um formato atrativo para o perfil dos usuários e que eles se atendam às mudanças de comportamento, de busca e informação dos novos usuários de informação. E para isso, o bibliotecário precisa, e isso é urgente, conhecer as características de cada tecnologia, as suas funcionalidades e limitações, para que ele não fique refém das grandes produtoras de conhecimento e para que ele não fique refém de outros profissionais. Bom, uma sugestão, uma indicação de leitura também, uma fonte de referência de consulta, foi um relatório desenvolvido pela University College London, que é a terceira maior universidade do Reino Unido, e esse documento está disponível na web e é gratuito. O que ele faz? Ele faz todo um levantamento sobre o comportamento de busca do pesquisador do futuro. Quem é o pesquisador do futuro? São as crianças de hoje, gente. Essa molecada aí que está 24 horas por dia conectada, que está acostumada com jogos, que gostam de interatividade, que acham a monotonia uma coisa muito chata, é esse público que você vai ter que atrair daqui a pouco. Então, não pensem que o usuário da biblioteca é aquele perfil tradicional de 10, 20 anos atrás que a gente está acostumado. Então, muito mais importante do que conhecer as tecnologias é saber como e quando usá-las e conhecer o perfil de sua biblioteca e de sua comunidade de usuário. Então, eu preciso saber que o perfil do meu usuário está mudando e o que eu tenho que fazer para atrair esse novo perfil de usuários. Então, muitas tecnologias se tornaram de domínio público ou ainda possuem uma versão gratuita para teste e utilização. E destaca-se que o conhecimento das funcionalidades de cada tecnologia para que possamos indicar qual está de acordo com as necessidades dos usuários de informação, ele é uma responsabilidade do bibliotecário. Então, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, aprendam fazendo. Hands-on. Então, testem, usem as tecnologias. E agora, como buscar inspirações para que a gente consiga inovar? Eu vou dar duas dicas de fontes quentíssimas, fontes seguras, não é fake news, de fontes de informação voltadas para a inovação. A primeira delas é o Horizon Report, produzido pela New Media Consortium, NBC, que é uma fonte de informação poderosíssima por empresas de consultoria que são pagas pelas bibliotecas universitárias norte-americanas para realizar tendências, são fontes de informação preditivas na área da educação. E tem alguns estudos, especialmente o reporte de 2015, que foi desenvolvido para tendências em bibliotecas, tendências de educação no ensino superior em bibliotecas universitárias. Então, o hashtag fica a dica dessa fonte de consulta. A segunda fonte de informação muito importante para vocês se atentarem às tendências tecnológicas e às tendências de serviço em bibliotecas é o Hype Cycle, desenvolvido pelo Gartner Group. É uma fonte de informação que busca prever quais tecnologias são tendências e isso em qualquer âmbito, tanto contexto educacional, quanto empresa. É tecnologia de forma geral, tendências tecnológicas. Então, eu sugiro que vocês entrem no site da NMC, eles apresentam os relatórios todos os anos, com frequência, e são disponibilizados gratuitamente. O NMC, se eu não me engano, tem alguns relatórios em espanhol, mas eu não tenho certeza, mas a grande maioria é em inglês, tá? Então, vamos treinar o nosso inglês também, que essa também é uma dica para que a gente consiga se atentar e inovar em bibliotecas, tá? O Hype Cycle, a gente consegue no próprio site do Gartner Group, no gartner.com, o site de acesso. Dentro do próprio site, ele apresenta, tem uma matéria interessante, que ele apresenta algumas tendências, cinco tendências emergentes do Gartner Hype Cycle para tecnologias emergentes para 2018, tá? Então, todos os anos eles apresentam algumas tecnologias e a gente precisa se atentar a essas tendências tecnológicas, tá? A biblioteca, geralmente, ela é uma consumidora tardia de inovação. A inovação chega no mercado, os usuários inovadores são os primeiros a utilizar essas tecnologias, aí a tecnologia vira moda, se populariza, e aí quando ela já está quase morrendo, a biblioteca vai lá e adquire e consome aquela tecnologia. Porfa, né, gente? Por favor. E tem uma variedade de fontes de informação e a do Gartner Group, em 2012, tem uma versão só específica para tendências tecnológicas em bibliotecas, tá? Então, hashtag fica a dica aí para vocês. Bom, eu tenho uma tarefa para vocês, né? Aquela coisa de professora deixando tarefa. Sugestão de leitura, pessoal. O documento desenvolvido pela rede de bibliotecas, pelo Comitê de Bibliotecas de Bogotá, da Colômbia, tá? Delinhamentos e indicadores para as bibliotecas acadêmicas inovadoras, tá? Então, esse relatório tem 39 pagininhas, bem simples e fácil de ler. Ele apresenta algumas ações estratégicas para a promoção de iniciativas coletivas para a promoção de inovação. É voltado para a comunidade acadêmica nacional e internacional e propõe alguns delineamentos e recomendações para instituições que realmente estejam interessadas em implementar um projeto inovador de maneira exitosa, assim como organismos avaliadores de qualidade das mesmas. Então, o documento, ele está dividido em oito aspectos principais, que são as diretrizes estratégicas, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de recursos, ambiente de ensino e aprendizagem, pesquisa, experiência dos usuários, visibilidade acadêmica e cooperação e trabalho colaborativo. Então, é uma fonte de informação que eu sugiro e recomendo para que vocês consigam se aprofundar melhor sobre o tema, tá? Bom, pessoal, para encerrar, o que eu gostaria de dizer para vocês, né? Que, na maioria das vezes, esses exemplos de ações inovadoras em bibliotecas, elas não necessariamente requerem muitos recursos, né? O que a gente precisa, na verdade, é de criatividade colocada em ação, isto é, inovação, né? Então, os novos serviços, eles, a gente precisa de criatividade para que a gente consiga realmente disponibilizar serviços inovadores. E a criatividade, ela vai estar relacionada, na verdade, a maneira como a gente disponibiliza para os usuários e a forma como a gente distribui essas informações. Então, eu acredito que a criatividade, ela vai depender da iniciativa da equipe, da motivação dos bibliotecários envolvidos nesse processo inovativo. Outra consideração é que a gente precisa querer mudar para que a gente consiga inovar, tá? Então, para inovar, não necessariamente os bibliotecários necessitem de tecnologias, a gente não precisa de tecnologia mais moderna, como impressão 3D, né? Mas a gente considera as TICs como um elemento ignitor para a melhoria de processos e produtos, né? Então, a gente acredita que a tecnologia, ela possa ser utilizada para melhorar o atendimento das necessidades dos usuários da informação e a gente deve compreender que todas essas ações devem possuir um foco constante no usuário, porque ele é a razão de ser e de existir das unidades de informação. E a gente precisa compreender o comportamento dele e as suas necessidades para que a gente possa propor serviços que realmente atendam as necessidades dos usuários e não a necessidade do bibliotecário. Bom, vamos continuar aqui. Bom, vamos lá.